Mas não se preocupem, queridos, relaxem. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Tem uma pessoa com a gente que merece muito o meu lugar. Magda. Magda, Magda, Magda. Só você poderia assumir o meu lugar. Magda, oh Magda. Magda, oh Magda. São só formalidades. Ai, droga. O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus. Todd! Todd! Alguém aí se mexe vai ressuscitar ele! Você não estava tomando conta dele? Eu estava tomando conta. Quanto cuidado você deve. Liguem pra ambulância. Eu ligo. Pode deixar que eu vou ligar. Espera aí. Você fez de propósito. Estava com tanta pressa de pegar o meu lugar? Sabia que se alguma coisa acontecesse com ele, eu ficaria arrasada. Tá despedida. Pega suas coisas e some. Zula. Zula, mas... Não ouse dirigir a palavra a mim. Eu vou garantir pessoalmente que você não trabalhe mais na televisão, queridinha. Esse é o seu fim na indústria. Tchau, tchau.